A prestação de justiça é um trabalho que é feito em equipe, não apenas pelos ministros, pelos desembargadores que trabalham em órgãos colegiados, mas principalmente porque envolve todo um grupo de trabalho que é constituído pelos advogados, pelos servidores da justiça, pelos juízes, enfim, por toda a comunidade jurídica. E neste final de ano é o momento de nós fazermos uma confraternização de todos esses integrantes da atividade jurisdicional, envolvendo todas essas pessoas, de um momento de reflexão a respeito do nosso passado e principalmente um momento de projeção de tudo aquilo que nós podemos fazer no ano próximo, buscando uma melhor atividade jurisdicional que possa realmente realizar justiça.